Música Superior Tribunal de Justiça nega pedido de pai para vacinação da filha de 7 anos contra a Covid-19 O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, negou eliminar para garantir a uma criança o direito de vacinação contra a Covid-19 Para o ministro, a decisão é uma forma de evitar a interferência indevida do judiciário em outros poderes Em mandado de segurança, com pedido de eliminar o pai da criança de 7 anos, requeriu que fosse determinada a imediata vacinação da filha E que o governo federal se abstivesse de exigir recomendação médica ou impusesse qualquer outro embaraço à imunização Segundo o pai da menor, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou a aplicação da vacina da fabricante Pfizer em crianças de 5 a 11 anos Mas o governo federal, por justificativas ideológicas, tem adiado o início da imunização, colocando em risco a saúde das crianças Ao analisar o pedido, o ministro Humberto Martins explicou que até prova concreta em sentido contrário Prevalece a presunção de legitimidade do ato administrativo Não tendo sido demonstrada no mandado de segurança a possibilidade de ocorrência de dano irreparável Enquanto se aguarda a decisão de mérito, o que poderia justificar a concessão da liminar O ministro ressaltou também que o Plano Nacional de Imunização é fruto de um diálogo técnico-científico Que passa por diversas instâncias administrativas até ser colocado em prática com segurança e eficiência E a justiça não pode substituir a administração na tomada de decisões Ao indeferir a liminar, o ministro também lembrou que o tema da imunização infantil contra a covid-19 Já está submetido à análise do Supremo Tribunal Federal